Carro! 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 Vamos logo avisar aí, porque senão tem gente que vai perder emprego. Valeu, obrigado a vocês, tá? Eu vivo sempre no mundo da lua, porque somos cientistas, O meu papo é muito mistério na arte. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho aula de artista, sonho, sonho, ator e orante. Eu vivo sempre no mundo da lua. O que eu sou amigo, eu vejo no primeiro passo do infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua. O que eu sou inteligente, se você quer muita gente, me venha dizer a alma. Eu vivo sempre no mundo da lua. É verdade... É a casa de podera, era a minha arte, uma estrada tão bonita Tá descontendo com a neve rosa, com a minha casa, nosso lindo marão azul Vem a caralho nessa casa de podera, era a minha arte, uma estrada tão bonita Tá descontendo com a neve rosa, com a minha casa, nosso lindo marão azul Vem a caralho! 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 Vem a caralho!